Cascavel Vai o Kevin pra cobrança Passou o Kevin da bola Gustavinho Rolou um chute Que bela defesa do PH Na volta a bola vai pra fora 3x3 E o Paulinho dá aula De nada, de comentário Opa, opa, um chute Pra fora Isso aí, grande Paulinho japonês Esse aí é fera demais também Olha o chute Gol Tu aço Eva Olha que bela bola O chute vai pra cima O PH, a bola acaba saindo Pega no contra-ataque, Seubach de novo Toca a bola, por dentro O chute, a bola passa pelo goleiro Não conseguiu fazer o gol A equipe do Cascavel Vem uma soeva no contra-ataque Bola pela ala esquerda Bateu forte Domina Corta por dentro Não conseguiu achar brecha pra chutar Agora o toque, o chute Que bela defesa do PH Seu amigo, o treinador Malafaia Então o pessoal aí no Brasil todo Acompanhando o futsal Golaço do Valdir Goooooooool Do aço Eva É uma elaboração de falta muito rápida Que faz a equipe do Cascavel Passou pela bola Os três passaram O chute O Boni passou por ela É o Valdir que vai pra cobrança Bola pro Everton Chute Boa defesa do Leivão Pela ala esquerda Olha o chute Que defesa do PH Bola aqui pela ala direita O toque pro Jozinho Goooooooool Do Cascavel Olha o toque errado PH O pano na mão, Fernando PH Fez um levantamento O gole A bola sobrou pro Romarinho Não fez um gol Olha o contra-ataque do Cascavel A bola tocou na trave Vem o chute Que golaço Goooooool Goooooool Do Cascavel Toca a bola um pouquinho mais atrás Vem o Juni Aqui pela ala esquerda Tenta encontrar espaço Bela bola pro Jorginho Chute do Jorginho Goooooool Do Cascavel Trabalhando a bola o Hernandes Bela bola pro Carlão Lá na esquerda Bateu PH de novo Faz a defesa Tenta tocar a bola pro Guilherme Recuperação pro Valdinho Esse é bom de bola Trabalha o Valdinho Toque de calcanhar O chute aqui Defesa do Neyvon Voltou Goooooool Do Açoeva Marcação do Açoeva